A Assembleia foi realizada no dia 30 de setembro. Segundo a presidente do sindicato, várias ações foram agendadas para esse mês de outubro. No dia 30 de setembro nós fizemos uma Assembleia, justamente porque na última Assembleia em junho, que ficou acordado sobre o 13º, o município se comprometeu durante o mês de setembro de iniciar as negociações dos reajustes e revisões pendentes dos servidores. Se passaram os 30 dias de setembro, a entidade sindical com a comissão não foi chamada para esse início de negociação e os servidores deflagraram mobilizações a partir do dia 2 de outubro, nesse sábado, e duas paralisações, uma nessa terça-feira, dia 5 de outubro, e uma na quinta-feira, dia 14 de outubro. Essas mobilizações é para paralisação geral das atividades, né, durante esses dois dias, com mobilizações presenciais, passeatas, né, para chamar a atenção mesmo do governo para sentar e negociar uma promessa de campanha recentemente feita que deve ser cumprida. Segundo a presidente, a situação salarial já foi até negociada, porém, ainda não foi cumprida pelo Executivo Municipal. Nós temos os servidores, né, que estão há três anos sem as revisões gerais, de 2018, 2019 e 2020. Isso eu nem estou falando da de 2021, que já é da gestão dele e que também não foi feita. E os profissionais do magistério estão com o reajuste pendente de 2018 e 2020. Então, acaba que a perca salarial está sendo muito grande. Nós temos servidores que recebiam um pouquinho a mais do que salário mínimo e hoje foram obrigados a se igualar a salário mínimo, porque o valor do seu vencimento base está menor do que salário mínimo. Então, assim, servidores como técnico de enfermagem, que estão aí na luta diária, né, no enfrentamento e, assim, é uma vergonha esse tanto de tempo se passar, nós aguardarmos o Executivo nos chamar durante 30 dias para negociação e nenhuma satisfação ter sido dada. Então, os servidores acordaram mesmo e, infelizmente, é só através de luta e mobilização que nós conquistamos os nossos direitos. Há um indicativo de greve geral dos servidores, caso não haja uma resposta concreta por parte do Executivo Municipal. Iniciamos as mobilizações com duas paralisações previstas, com um indicativo de greve a partir do dia 18 de outubro.